Moreira, vamos voltar a falar de teatro? Antes de continuar esse vídeo, já se inscreve no nosso canal e deixa a curtida, porque ajuda demais a gente na divulgação. O Engenho Teatral fica na Zona Leste de São Paulo, próximo, bem pertinho ali do metrocarrão. A gente passando de metrô, a gente consegue ver um todo branco, assim, dá para a gente identificar bastante. Normalmente, para a gente ir para o teatro, a gente está acostumado a ter que ir para grandes centros ou para o centro estendido. Dificilmente fica ali na Zona Leste. E o seu traz isso, traz essa facilidade. Qual que é a importância de ter um teatro na região da Zona Leste? O Engenho Teatral, enquanto teatro, o grupo existe desde 79. O Engenho foi construído em 93. Ele foi construído para a gente rodar a periferia de São Paulo. Ou seja, em 1993, a gente abandonou o circuito tradicional e passou a rodar a periferia. Esse teatro é móvel. Depois que a gente completou essa experiência de mais de uma década rodando a periferia de São Paulo, isso fazia parte do projeto original, a gente optou por permanecer na Zona Leste. Então, por que a gente optou pela Zona Leste e por aquele local, a partir da experiência anterior? Primeiro, é a região mais populosa da de São Paulo. A Zona Leste tem mais de 4 milhões de habitantes. É maior que a população do Uruguai. Segundo, quando a gente optou para ficar em definitiva na Zona Leste, isso foi em 2004, naquele momento a gente estava no Campo Limpo, na Zona Sul. E o que a gente percebeu é que na Zona Sul já estava tudo dominado pelas tais ONGs. Ou seja, os moradores da periferia, a exceção de jovens por conta do rap, que naquele momento o hip-hop era muito forte na Zona Sul, mas de uma forma geral, os movimentos populares, as organizações populares em periferia, tinham tudo virado prestador de serviço através de ONGs, se organizando de forma empresarial. Na Zona Leste, até onde a gente entendia, ainda a coisa não estava tão feia. E em terceiro lugar, aquela região, a gente já tinha aprendido, digamos, Zona Leste. Se eu estou em São Mateus, dificilmente quem está em Cangaíba vai para São Mateus, ou quem está em Emelino Matarazzo. A gente está na frente da Rádio Leste, com um terminal de ônibus, uma estação do metrô, a Avenida Aricanduva está logo ali à frente da gente. Então, ali, a gente consegue dialogar com todo o público do fundão da Zona Leste, que é o nosso público. Porque o objetivo do engenho teatral é mexer na plateia para mexer no palco. A gente busca um público que não tem acesso a teatro. E a gente, embora tenha aprendido nas escolinhas que estudam teatro como obra teatral, o engenho teatral entende que teatro é um conjunto de relações. É a maneira como você organiza para criar, é a obra, é o público. Essas três coisas não existem isoladamente. Ou seja, a obra de arte teatral não se define em si. Ela se define nessa relação. Então, mexer na plateia é mexer no palco. Quer dizer, dependendo do público que eu tenho, eu vou ser obrigado a construir um tipo de criação teatral. E tudo isso, obviamente, está dentro de um momento histórico, de uma região, etc. Portanto, o engenho não acredita na balela de arte universal. Eu sei que a coisa é um pouco mais complicada, eu estou simplificando. Não acredita em formação de público. A gente costuma dizer que não se trata de formar público para o teatro, mas de formar o teatro para o público. Esse é o projeto do engenho teatral. Então, a gente controla o nosso meio de produção, que é o teatro. A gente não depende de SESC, de teatros particulares, de ninguém para ensaiar, para fazer o que a gente acha que tem que fazer. A gente não depende da mídia, dos guias office, dos Facebook da vida, para ter público. A gente trabalha diretamente com essa população, sem intermediários. A gente tem um público que não é o público habitual. A gente não cobra ingressos e não é uma questão de filantropia, nem de heroísmo. Não se trata disso. E essas coisas fazem a diferença. Quando a gente assistiu você, foi a canção indigesta, né? E é uma peça que tem muitos elementos. Tem alimento, vocês servem comida, tem música, a gente ri, a gente reflete. Acontece muita coisa ao mesmo tempo. É realmente um evento. É que as pessoas, elas sabem que não paga para entrar, não tem um custo fixo, mas as pessoas têm muita vontade em ajudar. Tanto que no final da peça vocês falavam assim, quem puder lavar a louça, ajudar a lavar a louça. As pessoas vão com vontade mesmo. Tipo, não, eles fizeram isso, é como se tivesse uma recompensa. Eu vou recompensar eles pelo bem que a peça me trouxe. E todo mundo vai com muita vontade. É um clima muito gostoso. Em outro momento dessa peça também, eu vi pessoas falando assim, nossa, eu queria ter mais dinheiro, ter trazido mais dinheiro, porque eu queria ajudar, eu queria pagar mais, porque essa peça vale muito. Como que você faz para conseguir fazer este elemento acontecer na peça? Agindo da forma como a gente age. Nessa peça particular, não é que tem comida em todas as peças de engenho, não. Essa peça particularmente, o próprio cenário foi construído para criar esse clima todo. Então é isso, o fato de você não cobrar, o fato da gente ter uma recepção que não é aquela coisa, o produtor que está ali, controla a fila, faz isso, faz aquilo. É o que você falou, para a gente teatro é uma experiência, então não é. E essa experiência não acontece só no espetáculo, acontece antes, acontece na divulgação do espetáculo. Por exemplo, a gente tem um mailing de quem frequenta o engenho, o público do engenho. Eu estou cansado de ver pessoas que têm mailing, e aí aproveita e fica mandando mil informações para o mailing. O nosso trato é assim, não, a gente vai mandar a divulgação, então se a peça vai ficar encartada esse mês, a gente avisa uma vez, não fica mandando toda hora. Quando tem uma amostra, que é uma programação por semana, aí a gente manda um por semana, e usa só para falar da programação. Então a gente não trai o compromisso com as pessoas. A gente já conhece, porque um grupo de 40 anos, tem muita gente, tem gente que foi ver o canção indigesto e disse que assistiu espetáculo infantil quando era criança com a gente. Então a gente estabelece essas relações. A gente tem um outro trabalho que a gente faz, que a gente chama teatro de bolso, que para a gente é fundamental, é a base da nossa pesquisa de estética. A gente cria cenas de 5, 10 minutos, cenas curtas. Essas cenas, elas não têm cenário, figurino, adereço, não tem nada. É a relação direta do ator com o público. E a gente apresenta nas quebradas. Então em reuniões, em festas, em debates, em assembleia, em ocupações, mas a gente tinha, digamos, num determinado momento, 12 cenas dessas, no bolso do colete. A gente fala, hoje estão pedir para fazer tal, vamos fazer então 3 cenas, ou vamos fazer 5. O que daria 5 cenas, você pode falar, dá uma hora de espetáculo. Aí você chega no lugar e escolhe, vamos fazer essas, essas. Você chega no lugar, olha quem está lá, fala, mano, não vai dar. Essas cenas a gente não pode fazer aqui. A outra também não. O que a gente faz? Então vamos fazer essa, essa e aquela. E vai e faz. Assim, vamos lá? Vamos. Começa e faz. Aí você vai criando vínculos. E às vezes você cria outros vínculos também, porque em alguns momentos o engenho acaba sendo o ponto de encontro das pessoas para... O programa de lei, fomento a periferia, antes de ser levado ao governo, as últimas reuniões e redação desse projeto que envolveu a periferia de São Paulo inteiro, as reuniões foram da ERIGEM. Então esse vínculo que você fala, ele não acontece só no palco, percebe? Ele acontece numa troca permanente. Por exemplo, quando a gente fez o Canção Indigesta, estava no auge da briga Petralha e Coxinha. Eu falei, meu, se a gente entrar nisso, nós estamos roubados. Vamos falar do que interessa e que essa briga está escondendo. Porque quando você começa a falar de uma coisa, aquelas que você não está falando foram escondidas. A gente diz isso no começo do espetáculo. O que se diz e se mostra, na verdade, serve para esconder o que não se diz e não se mostra. Então a gente foi fazer um espetáculo sem entrar nisso. Falar do que realmente a gente entendia que interessava para essa população naquele momento. Todo ano a gente faz uma premiação das peças que a gente assistiu e vocês entraram como uma das favoritas. E os dólares da premiação? Vocês não mandaram, pô? Eu estou tentando ganhar para dividir esse pão. Não está dando. A próxima pergunta tem muito a ver com o que você já está falando, que é como você se comunica com o público, vocês como companhia. Quando a gente foi assistir a peça de vocês, a gente chegou muito cedo e você ficou um templão conversando com a gente, não só com a gente, conversando com todo mundo que chegava. E tinha gente que nem sabia que você era o diretor de teatro. E quando souberam, ficavam, nossa, o próprio diretor está conversando com a gente. Que incrível! E muito acessível. E você é assim, muito acessível mesmo. Você conversando sobre absolutamente tudo. Chegava a criança, você conversava com a criança. Chegava a idosa, você conversava com o idoso. Enfim, você conversou com todo mundo. E aí, no meio da nossa conversa, você falou assim, que o teatro não vive de bilheteria. E aí a gente ficou, mano do céu, o que será que ele quer dizer com isso? A gente não conseguiu perguntar na hora, porque você deixou no ar. Tipo assim, o teatro não vive de bilheteria e foi dar uma volta. E a gente ficou, o que será que ele quer dizer com isso? E no fim das contas, o que você quer dizer com isso? O teatro não vive de bilheteria. Não, mas vamos lá. Primeiro, você acabou de falar de um preconceito comum, né? Como diretor, isso é serviço para um porteiro, para um recepcionista. Olha o desprezo pelo porteiro e pelo recepcionista achando que o diretor é o máximo. A gente não tem isso não, porra nenhuma. Na hora de montar cenário, eu vou pegar em martelo, na hora de limpar banheiro, se for preciso, eu vou pegar no rodo. a gente não tem esses preconceitos entre trabalho intelectual e trabalho manual. É lógico que ele existe. Com relação a essa questão de mercado, eu vou ser honesto, né? Como eu disse, em 93, a gente abandonou o circuito profissional. Então, eu estou muito afastado, mas o que eu percebo é que hoje, se a gente for falar em teatro, não dá para falar em teatro. Tem teatros de tudo quanto é tipo para tudo quanto é lado. Então, eu não sei de todo esse movimento. O que eu sei é que hoje, como ontem, quando eu falo ontem, vamos dizer assim, teatro, esse teatro que a gente entende como teatro, se eu falo em escola de samba, você fala, não, escola de samba não é teatro. Não, para mim, escola de samba é teatro. Mas, para a gente, não é, tá? Então, eu estou falando desse teatro que todo mundo entende como teatro, para facilitar, ok? Ele nasce em São Paulo, na verdade, com o TBC nos anos 40, 50. Então, é uma coisa muito nova. O TBC era uma máquina de fazer espetáculos, chegava a estrear 10, 11 espetáculos por ano. Tinha matinê no meio da semana para as menininhas de família de colégio Sion, poderiam assistir. Então, era uma matinê só para as mocinhas. É uma máquina. Essa máquina maravilhosa, no começo dos anos 60, estava falida. Quebrou. faliu. O governo do Estado assumiu essa massa falida e tentou tocar. Não conseguiu. No final dos anos 60, teve, em 69, em São Paulo, teve um momento que só tinha uma peça em cartaz. Então, essa discussão de mercado e de sobrevivência de bilheteria nasce junto com o nascimento do moderno teatro brasileiro, que já nasceu falido, de certa forma. Ele teve uns 10 anos de glória. Resultado, no final dos anos 60, começo dos anos 70, não se tinha condições de produzir, você não tinha uma classe empresarial produzindo e contratando artistas para realizar. Porque o que é uma produção empresarial? Você tem um cara que é o dono da grana, que é o dono do teatro, o ólogo do teatro, ele escolhe esse texto, escolhe esse diretor, que é ele, o dono da grana, que decidiu que vai montar aquilo. Ele vai pôr o dinheiro dele onde ele quiser. Então, eu diria assim, se ele escolheu esse texto, esse diretor, ele já definiu o espetáculo. Ele já sabe o espetáculo que ele quer. Então, na verdade, o criador foi ele, não foi o diretor, não foi ator, coisa nenhuma. Foi ele que definiu esse espetáculo com esse texto. Se ele escolhe outro texto, o diretor, ele definiu outro espetáculo. Essa é a produção empresarial. Um mês, dois, três, no máximo, estreia, bilheteria, e o dinheiro aplicado tem que voltar. O engenho, só para dar uma ideia, às vezes leva dois anos para fazer o espetáculo. Que bilheteria que paga essa porra? Não dá, né? Mas, então, voltando. Essa classe empresarial, esses produtores, empresários, sumiram no final dos anos 60. No começo dos anos 70, então, começou um tipo de produção assim. Os artistas mesmos e alguns pequenos produtores com pouco dinheiro se cotizavam no que eles chamavam de uma produção por cotas de capital. Então, digamos, eu tenho 100, eu entro com 100, você entra com 10, outro com 20, a gente junta esse dinheiro e vão produzir. E isso vai ser registrado, levado para a junta, para cartório, escambar a 4, é um contrato de coprodução. Só que a gente não tem grana e a gente tem que manter o teatro vivo. Então, a gente chega para os companheiros, porque eu sou diretor, eu sou ator e estou aqui envolvido nisso, e falam, cara, não tem grana para te contratar, mas a gente dá uma porcentagem da bilheteria. Então, no começo dos anos 70, começou uma produção por cotas de capital e onde os profissionais não recebiam mais um salário e um registro em carteira de trabalho. Eles passavam a ganhar porcentagem de bilheteria correndo o risco que o empresário corria. Esse troço também não deu certo. Então, em 73, a Associação Carioca dos Empresários Teatrais leva para o governo federal, que era a ditadura militar, um projeto. Tem histórias mais antigas que remontam a Getúlio Vargas, eu só estou contando a historinha que, de certa forma, eu vivi. Eu tenho idade para ter meio acompanhado essas coisas. o seguinte projeto, que a gente precisava criar um mercado consumidor, dinamizar o mercado e, portanto, criar uma classe empresarial de teatro. Como isso não estava funcionando, cabia ao Estado incentivar a criação disso. Então, para o Estado incentivar a criação do empresário teatral, o Estado precisava retomar suas instituições teatrais, no caso, era o Serviço Nacional de Teatro, e botar o Serviço Nacional de Teatro para funcionar. O governo federal topou, o Orlando Miranda, que eu já acho que até citei, era um empresário carioca e também fazendeiro, se não me engano, mas era um cara, eu conheci pessoalmente, era um cara honesto, boa gente para burro, bem intencionado. Ele assumiu o SNT e tentou fazer aquele troço funcionar. Criou projetos como o Mambem, um bando de coisas. Um deles conseguiu que a Caixa Econômica Federal passasse a financiar a produção teatral a juros baixos, subsidiários. Esse tipo de linha de crédito acho que funcionou até meados dos anos 90, mas não funcionou, porque mesmo sendo uma coisa a juros baixos, a Caixa Econômica é um bando. Se eu quero produzir e quero um empréstimo, eu tenho que dar garantia, mas eu sou um produtor tão, eu não tenho garantia para dar para a Caixa. Então, os produtores não tinham como pegar o financiamento da Caixa. continuavam existindo pequenos produtores? Sim, continuavam tendo pequenas produções. O próximo passo, então, para recuperar a palavrinha que eu usei, o Estado tem que criar essa classe empresarial que precisa fazer o mercado funcionar. E aí vamos incentivar. Foi quando surge a torra da lei de incentivo. Só que a lei de incentivo, que todo mundo chama de lei, Rouanet, não é para incentivar o produtor teatral. É para incentivar o dono da grana, o grande banqueiro, a grande multinacional, quer dizer, o grande empresário, incentivá-lo a investir dinheiro em teatro e na cultura, porque isso é bom para o marketing. Então, tome aqui um dinheirinho público, aplica no teu marketing e você vai aprender. Eu estou te incentivando. Quando você perceber que isso é bom, você bota dinheiro no teu bolso. Essa é a lógica. E é assim que nasce o incentivo fiscal e que até hoje perdura com a lei Rouanet. Para quem não sabe, a lei Rouanet, na verdade, não é uma lei. A lei se chama PRONAC, é uma lei do governo Collor, que o Dom Fernando I, o Collor, e o Dom Fernando II, o Cardoso, manteve, o Lula manteve, a Dilma manteve e até hoje está aí. E que não incentiva coisa nenhuma. Porque se eu sou um banco itaúco, por que eu vou pôr dinheiro do meu bolso se eu posso usar dinheiro público? Quando você vê patrocínios de incentivo via lei Rouanet, você fala, pô, a empresa, não, ela está pegando imposto de renda, imposto de renda é dinheiro público, é dinheiro meu, seu, nosso. Quando eu recolho o imposto de renda, não é porque eu recolhi que eu falei, esse imposto é meu, me devolve, que eu vou usar aqui em casa na minha atividade privada. Porra nenhuma, é dinheiro público. Só que o governo fala, não, mas você pode pegar esse dinheiro público e aplicar no teu marketing. então, não mais dinheiro para incentivar o produtor, empresário de teatro, mais dinheiro para incentivar o banqueiro e o grande industrial, o grande comerciante, o grande, a padaria não tem cacife para entrar nessa brincadeira. Isso também não deu certo, porque o tal incentivo estaria há mais de um quarto de século e não incentivou porra nenhuma. Tudo isso, para mim, são só manifestações de que o mercado sozinho não se sustenta. Você não tem uma classe empresarial forte. A cooperativa paulista de teatro surge em 79. Como assim? Numa economia de mercado aparece um troço cooperativa que são artistas profissionais que, portanto, não estão no mercado vendendo sua mão de obra para o empresário. Eles querem produzir. Olha aí, quem produz, quem é o dono, não é quem produz, quem é o dono da produção numa economia de mercado, é o empresário, não o trabalhador. Quando surge a cooperativa, isso é um sintoma do quê? Que não tem empresário para me contratar. Não tem patrão que me contrate. E é essa realidade até hoje. Pois é, a gente já está indo para a nossa última pergunta. E eu queria saber de você. A companhia, ela foi, ela marcou a história por muitos anos. E dentre muitas lutas que vocês tiveram pela cultura, vocês lutaram pelo fomento. Esse fomento chegou da forma que vocês queriam? Valeu a pena essa luta? Toda luta vale a pena, né? Ainda mais quando a gente consegue ganhar, porque normalmente a gente luta e perde, né? A gente está perdendo sempre, né? O fomento, bem ou mal, eu confesso que até para mim foi uma surpresa a gente ter conseguido esse feito, porque é um feito. Você se junta, escreve uma lei, leva para a Câmara, a Câmara não muda uma vírgula, quer dizer, quem escreveu a lei foram os nomes, apoia, não houve um voto contra, foi aprovada por unanimidade e o governo emboliu e assinou embaixo também. Então, é um feito, né? O fomento se propõe a ser uma política e um programa público. Portanto, é para a cidade de São Paulo. O próprio nome do programa é para a cidade de São Paulo. Então, quando se fala que é para grupo de teatro, é uma mentira, não é um programa corporativo, não é para dar dinheirinho para uma categoria profissional. E, primeiro, ele não se propõe a ser um programa único de teatro, ele vem como um programa, portanto, é uma escolha política que se fez e essa escolha política não diz respeito, por exemplo, a incentivar o mercado. Por isso que o fomento é um peixe fora d'água. ele não se propõe, e pouca gente entendeu isso, mas é por isso que ele dá a grita que dá também. Ele não se propõe a incentivar mercado a criar emprego ou coisa nenhuma. Então, se é uma necessidade humana, se é um direito da população e se o mercado não dá conta disso, então o Estado tem uma obrigação de alguma forma interferir nisso. O fomento visa, isso está escrito no primeiro artigo da lei, ele visa o melhor desenvolvimento do teatro e facilitar o acesso da população ao mesmo. Para atender esses objetivos, ele estabelece na lei o seguinte, a melhor maneira que a história nos demonstra de fazer isso é através de projetos de trabalho continuado, ou seja, não é um evento, não é uma produção de um espetáculo, mas é um trabalho e um processo contínuo que vai representar melhor esses interesses da população. Esse projeto de trabalho continuado pode ser de pesquisa, portanto, não tem o resultado final. Como assim? Vocês vão pegar dinheiro, ficar lá estudando, pesquisando e não vão apresentar? É, porque o sujeito histórico e esse processo é importante e fundamental para a cultura. Ou pode ser a produção de espetáculo. Então, quando falam que é para pesquisa e não é para produção, estão falando bobagem. Pode ser para produção? Sim. Quando falam que é para grupo e não para empresário, estão falando bobagem, porque é para projeto de trabalho continuado que estabelece, inclusive, o que é o núcleo artístico e o trabalho continuado na lei. Então, se o empresário tem um trabalho continuado com um núcleo continuado, ele pode sim concorrer. Não é para grupo. É que, na verdade, empresários não têm isso. Por isso que eles não cabem na lei. Agora, se a gente for pensar num dos mais importantes produtores da história paulista, que é o grupo TAPA, que é uma companhia e é uma empresa e que tem que ser respeitada, o TAPA pode ir tranquilamente como já entrou no fomento. Então, não é para grupo, é para trabalho continuado, que a lei estabelece como é que tem que ser. Não cabe ao Estado dizer. Quem vai dizer é quem vai executar o programa que é público. Quem vai executar o programa? São esses projetos de trabalho continuado. quais deles? Aí sim, é o poder público que vai fazer a escolha de quais projetos devem tocar esse programa público. E cada projeto vai dizer que veio. Na prática, é assim? Infelizmente, não. Mas aí, é uma outra discussão. Dá para perceber a diferença entre fomento e incentivo fiscal? Sim. Para quem que vai o dinheiro? Para fazer o que com o dinheiro? Ficou bem claro, sim. Agradecer imensamente, não só pela entrevista, mas pela didática, pela aula que você deu a gente. Eu agradeço muito, muito mesmo você ter aceitado. É muito importante para a gente ter você aqui, porque você é uma pessoa que nos incentiva e é uma pessoa que nos traz muita clareza do que é o teatro. Então, agradeço muito mesmo. E me convocar que é uma posição chata, porque eu não posso desmentir. Enfiar a viola no saco e brincar, que é tudo isso mesmo. Mas eu sei que não é. Claro que é. Não, eu não estou com falsa humildade, não. O buraco é muito mais embaixo, a coisa é muito mais complicada. Mas obrigado para vocês também. Tá bom? Gente, e você? Se inscreve no nosso canal, curta o vídeo e ajuda a gente, porque você que gosta do teatro tem várias dicas por aqui. Então, já se inscreve. Também segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, TudoAlberg72. Tchau!